...se levanta e agradecer o nome do Senhor. Hoje, cada domingo tinha um tema, hoje o tema do culto seria a gratidão. E um dos temas que nós escolhemos diz obrigado pelo irmão que está do meu lado, obrigado Senhor, obrigado, porque nós ficamos felizes mesmo de ver uns aos outros, de ver a irmã Marí, de ver a irmã Célia, a irmã Regina, com sentido causa da irmã Marília, que a gente, a fé a gente sempre lembra nada. Ah, o café, a irmã Marília, também a irmã Marília, que ela sempre levava o café, que ela falava, ah, me dá, está sobrando, me dá, então a gente sempre lembra, e a irmã Marília não está vindo. E agora o que a gente vai fazer com esse café? A gente tem desperdiçado porque a irmã Marília não tem vindo. O que será que está acontecendo com a irmã Marília? Então, às vezes a gente olha aqui e lembra de um, lembra do outro e fala, mas às vezes lembra só por isso, que o café, não, deveria levar os nossos motivos. Mas a gente fica feliz de estar na casa de Deus. E nós precisamos um do outro. Nós não temos visitantes, nós temos os irmãos. Então, a primeira música diz, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo e isso até o fim. Nós vamos continuar aqui sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair. Porque quando a gente está junto, um quer cair, o outro segura, ou se você estiver na frente, o outro cair em cima de você, não se machuca. Então, nós precisamos um do outro. Convido os irmãos que se colocarem em pé, enquanto nós estivermos cantando essa música, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós que estamos de Cristo, vamos cumprimentar uns aos outros, dizer, realmente, eu preciso de você, irmão. Mas está aqui do culto, eu preciso do irmão Géssica, da irmã Rita, da irmã Mirna. Precisamos de todos, da irmã de Assira, sempre contente de ver a irmã de Assira, sorrindo dela, sempre contente, não é isso? Então, precisamos de todos. Quando falta um, a gente sente falta. Então, vamos nos cumprimentar e dizer, que bom que você está na casa de Deus, de ver o Gustavo ali, que falou, ô Gustavo, eu falei, você é Gustavo, Gabriel? Não, eu sou Gustavo. Agora não vai esquecer mais quem é o Gustavo. Mas nós ficamos felizes se precisamos de todos. Que isso seja a verdade mesmo, de nós precisarmos um dos outros. Que isso seja a verdade mesmo, eu conheço o Gustavo. sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar. Eu preciso de você, vou ver o exame de mim Pode ser um exame de sul, até o fim Desce, 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 desce Desce, 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 des Se mexer com o sol Eu não conheço você Você já está em mim Amém. Amém. Sem chorar. Amém. Amém. Quero viver que os teus dias sejam sempre dias de louvor e adoração. Amém. 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 Desejamos o sorbo sobre ti, com ventas de valência, o exmonte de nossa alma, em um Jesus que enxerga-se a nossa comunhão. Desejamos o sorbo sobre ti, com ventas de valência, o exmonte de nossa alma, em um Jesus que enxerga-se a nossa comunhão. Desejamos o sorbo sobre ti, com ventas de valência, o exmonte de nossa alma, em um Jesus que enxerga-se a nossa comunhão. Desejamos o sorbo sobre ti, com ventas de valência, Desejamos o sorbo sobre ti, com ventas de valência, o exmonte de valência, o exmonte de valência, o exmonte de valência, o exmonte de valência, Amém, então será perdido, o nome de Deus está. Assim o que me diste, que pode cumprirá, em todo o que se lhe, a ti pode esperar. A última música que nós vamos cantar nesse período, já preparando para o momento de intercessão, depois o irmão Valdir vai orar pelos dízimos, Deus faz, também diz, Obrigado Senhor pelo sol da manhã, obrigado pelo março. Na vigília que nós tivemos na sexta-feira, um dos momentos, nós falamos sobre gratidão. Que nós possamos ser gratos a todo instante, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pelo irmão que está do nosso lado, nesse momento, pelo irmão que nós temos no cara. Obrigado, obrigado, obrigado Jesus. Então, que nós possamos ter a nossa vida vivendo e cheia de gratidão a Deus, autor e consumador da nossa vida. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Pelo irmão que está do nosso lado, pelo irmão que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Pelo irmão que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, pela nova criança, que vai queimar a luz. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Pelo amor que está do nosso lado, obrigado Jesus. Amém. 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 Nós estamos fazendo agora neste momento de nós um momento de intercessão e a Bíblia diz o seguinte. Mateus 21, versículo 22 diz Tem tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis Então neste momento, eu quero convidar os irmãos Que tem motivos de agradecimento Aqueles irmãos também, muitas vezes, estão necessitando Estão fazendo perigos, estão passando por momentos difíceis Que vêm até a frente, neste momento Nós sabemos que às vezes nós perdimos, perdimos e achamos que não recebemos Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo Muitas vezes ele fala, espera Muitas vezes ele fala, não, não é agora Mas sempre ele faz o melhor Então quem tem algum agradecimento, algum pedido Vem até a frente, neste momento Nós sabemos que Deus sempre faz o melhor Muitas vezes ele faz até o que nós não queremos Nós achamos que não é o melhor Mas sempre a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Algum irmão ou irmã gostaria de expressar neste momento O seu desejo, o seu pedido, o seu agradecimento Eu quero agradecer para a vida do meu neto Que todos sabem que é para o meu neném quarta-feira E ela está muito feliz E eu também estou muito feliz Então estou agradecendo Eu quero agradecer Eu quero agradecer Porque eu fico lá Que eu fiz o cirurgia E eu quero mais agradecer Para você ter cuidado Para você A licença fica E eu quero agradecer